Essa égua bonita e bem cuidada é a avalanche. Era o animal de estimação de um garoto de 13 anos. Ela foi furtada no local onde ficava. Já se passaram dias e até agora nenhum sinal da égua. A procura continua. Olá, Olores. Olá pra você que acompanha o Balanço Geral. Nós viemos aqui ao setor residencial São Geraldo. Fica próximo ao Campus 2 na Universidade Federal de Goiás. Aqui na região do Itatiaia, Xangrilá. Para contar a história de uma égua. Não é essa aqui. Uma égua chamada avalanche. De propriedade do João Lucas. Esse rapaz aqui de 13 anos. Ele estava com a égua desde o início do ano. Havia ganhado de presente do pai dele, o Raimundo. E aí, eles moram aqui no setor próximo, no Xangrilá. E eles deixavam a égua nessa propriedade, nessa chácara, aqui no São Geraldo. Quando foi de domingo pra segunda, na madrugada, Alguém arrebentou essa parte aqui da cerca, que inclusive tá remendada, tem um remendo ali. Colocou aqui um silo, né? Que é uma ração específica. Com isso, atraiu o animal, laçou o bicho e levou embora. Quando é que vocês deram falta, que vocês perceberam que a égua avalanche havia sido furtada? Logo no dia seguinte, na segunda-feira pela manhã, o rapaz me ligou, o caseiro, perguntando se eu tinha pegado a égua à noite. Eu falei que não. Ele falou, cara, pois então levaram a sua égua, porque cortaram a tela aqui e ela não tá aqui dentro. Aí, já de imediato, eu já vim pra cá, pro local, olhei. Tinha um corte na tela, né? Uma sacola que tinham trazido o silo, esqueceram aqui do lado. E a gente seguiu o rastro dela, beira no muro aqui. E aí, desse dia pra cá, de segunda-feira, do dia 19 até hoje, nem notícia. E aí, vocês tentaram pegar aqui imagens de circuito de segurança, mas não foi registrado, né? Principalmente tem uma casa só ali longe que tem uma câmera. Não foi registrada a passagem da égua com a possível pessoa que furtou ela. Sim, sim. Teve um rapaz, um morador, que forneceu as imagens pra gente, mas até então não apareceu nada nas imagens. E aí, você foi na polícia e registrou a queixa? Sim, eu registrei um boletim de ocorrência e tal. E onde eu tô com ele até hoje, já fui lá, o delegado me orientou, procurava o balanço geral, o Loares, pra fazer uma busca, ver a possibilidade de conseguir encontrar novamente. É um animal bem dócil, um animal jovem e era de estimação. O pai comprou para o filho, foram buscar lá na cidade de Goianésia, trouxeram pra cá, estavam cuidando. O rapaz, o João Lucas, de 13 anos, gosta muito do animal, né, João Lucas? Quando você percebeu que haviam furtado a égua avalanche, o que você sentiu? Ah, fiquei preocupado, né, cara, porque a gente tratava dela todo dia, tinha muito carinho com ela. E aí, de um dia pro outro, já, tem mais, é... Ela não tá aqui mais no lugar que ela tava aqui, saíme rodando em todo lugar procurando ela. E até hoje não encontramos ela ainda. E esse gosto seu, por animais, vem de muito tempo? Vem, já, por cheiro do meu pai, meu pai também gosta muito de animal. Aí, eu sempre ficava falando que eu queria ter uma égua, um animal pra me cuidar, e ele foi e comprou uma pra mim. Todo dia você vinha aqui tratar dela? Todo dia, todo dia que eu ia pra distribuidura do meu pai, eu vinha aqui e tratava dela. O que você acha que pode ter acontecido? Alguém já vinha aqui olhando ela já há muitos dias e aproveitou que já era tarde da noite, tava chovendo, e veio e cortou a cerca e levou ela. O que você espera agora? Eu espero agora que a gente encontre nela, porque é difícil, né, cara? Porque a gente tinha muito carinho pelo animal, o carinho era bem... o animal era bem tratado. Então, olhando pra câmera aqui, pede pra quem tá assistindo, a gente vai colocar a foto da égua também pro pessoal olhar, os vídeos. Pede pra quem tá assistindo que entre em contato com vocês, né? Pra que... faz o pedido. Eu queria pedir pra vocês que estão assistindo agora essa reportagem, que quem souber de alguma coisa, entrar em contato pra ajudar a gente, porque faz falta um animalzinho desse. E aí